Como fortalecer a assistência social? Vários municípios já se preparam para a Conferência Nacional, que acontece de 16 a 19 de dezembro. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. As conferências municipais de assistência social devem ser realizadas até o dia 9 de agosto, como etapa preparatória para a Conferência Nacional, que vai ser realizada aqui em Brasília, em dezembro. A ideia é fazer uma avaliação da situação atual e propor novas diretrizes para aperfeiçoar o Sistema Único de Assistência Social. Sobre esse assunto, eu converso com a Luziele Tapajós, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Boa noite. Quem pode participar dessas conferências? Boa noite. Todo cidadão pode e deve participar das conferências de assistência social. É importante que a sociedade saiba e tenha certeza que o espaço de uma conferência de assistência social é a expressão máxima daquilo que nós conhecemos como participação social, como controle social da política de assistência social. Então, é muito importante que os usuários, que os trabalhadores, que as entidades, que os trabalhadores da área pública, que gestores e prefeitos se mobilizem em torno de construir uma conferência de assistência social que possa pensar e propor para o incremento, para o crescimento e a consolidação desta política pública no Brasil. O que exatamente vai ser discutido nessas conferências, tanto a local quanto a nacional? Nesse ano, nas conferências de assistência social, em todas as três esferas, município, Estado e União, será discutido sobre a gestão e o financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência Social. Não há política pública sem gestão e sem financiamento. E é nesse momento de consagração desse sistema público de proteção social que todo o Brasil estará fazendo a mesma discussão com base na avaliação local. Os municípios e os estados se preparam para trazer à Brasília a avaliação, que dará como fruto, dará como resultado, novas propostas para o SUAS do Brasil. Exatamente de que maneira podem sair dessas conferências, essas novas propostas de políticas públicas voltadas para a assistência social? Se nós estamos dizendo que estamos conferindo, numa conferência de assistência social, que estamos analisando todos os aspectos relacionados à gestão e financiamento, é a partir dessa avaliação séria que sairão as propostas responsáveis, as propostas maduras para que o sistema se estabeleça, não é? Como um direito social que é garantido, que foi conquistado pelo povo brasileiro, não é? Então, dessa maneira que nós estamos projetando que o resultado da conferência nacional será absolutamente positivo para a consolidação dos SUAS no nosso país. Muito obrigada pelas informações. A Conferência Nacional de Assistência Social vai ser realizada aqui em Brasília entre os dias 16 e 19 de dezembro.